Tão palavras para descrever a dor de quem perdeu um amigo, um marido, um pai. Em meio à tristeza, eles tentam encontrar uma resposta para o que houve. Sete vidas ceifadas na Escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. Mas o massacre começou antes mesmo dos atiradores entrarem por este portão. Jorge Antônio de Moraes, de 51 anos, foi baleado a 500 metros dali, na loja de veículos do qual era dono há quase 30 anos. O tiro partiu das mãos do próprio sobrinho. O que eu tenho para dizer é que foi uma morte brutal, ainda mais vindo de um parente. Sobrinho, que ele abriu as portas, deu oportunidade para o menino ter uma profissão, trabalhar, dar um salarinho para o menino, trabalhando no Lava Rápido. Mas o menino também não quis aceitar, queria ficar na rua. E acabou pagando com a amizade do Jorge com ele, pagando em morte. O corpo de Jorge foi sepultado neste cemitério de Suzano. O dono da loja de carros foi baleado pelo sobrinho antes do ataque à escola. Ele levou dois tiros à queima-roupa. O terceiro pegou no celular quando ele levantou as mãos para tentar se proteger. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu. O Paulo sentou à esquerda, o Jorge à direita e o Jorge no celular, conversando com os amigos no WhatsApp. O menino chegou e disse, Jorge, quando o Jorge levantou o rosto, o rapaz deu um tiro. O tiro chegou, ia pegar no rosto do Jorge, pegou no celular. Quando o Jorge levantou, acertou uma esquina cravícola e quando ele virou, pegou nas costas. Foi a hora que o Jorge tombou e o menino olhou para o Paulo, amigo nosso, e se retirou andando tranquilamente. Foi até a esquina, entrou dentro daquele carro que eles estavam e foi até o Rau Brasil e fez o que aconteceu lá. Arrasados, familiares de Jorge não quiseram gravar entrevista, mas contaram que a vítima não tinha contato nenhum com o sobrinho atirador. Apenas ofereceu emprego a ele há cerca de dois anos e acabou demitindo o Guilherme depois que o adolescente passou a roubar alguns pertences no local. Este amigo que trabalhava com eles confirmou a história. O Guilherme só chegou próximo do Jorginho quando o Jorginho deu a oportunidade de ele trabalhar no Lava Rápido. Porém, se ele ficou um mês, dois meses, foi muito, ele não quis trabalhar. O dono da loja de carros sempre foi muito generoso, segundo os amigos dele, e tinha o costume de ajudar ao próximo através do trabalho. Falta de emprego, ele empregava as pessoas para lavar ali, lavador, pessoas faziam acabamento. Jorge era irmão da mãe de Guilherme, mas a relação entre os dois era distante por causa do envolvimento da mãe com as drogas. Ele era casado e tinha três filhos. Falar do Jorginho é simples, né? Pessoa do bem, bom pai de família, um bom amigo. Eu não consigo entender o motivo que ele fez isso. Não dá para entender. Até hoje. O velório coletivo começou pouco depois, às seis da manhã. A arena, que tem capacidade para 1.500 pessoas, ficou pequena para tanta tristeza. De cima, era até difícil de ver os caixões das vítimas. Seis, lado a lado, em meio ao luto vivido por cada pessoa que estava presente. Na parte de fora, o drama também era grande. Estudantes estavam em choque. Quanto mais se abraçavam, mais choravam. Familiares das seis vítimas que estão sendo veladas aqui estão entrando por este portão ao qual a imprensa não tem acesso. Eles estão num momento de muita dor e preferiram ficar reservados. O corpo da coordenadora Marilena será enterrado apenas no sábado, já que um dos filhos da vítima está fora do Brasil. Os corpos das outras cinco vítimas da tragédia estão sendo enterrados no decorrer do dia. Este senhor é primo de Caio Limeira, baleado e morto aos 15 anos. Uma boa pessoa, infelizmente, é uma tragédia que é imensurável, né? A gente não tem o que falar. A gente só pede agora é que as pessoas se conscientizem que a violência não leva a nada. Só a tragédia, enfim. Vanessa é professora de basquete e dava aula para alguns alunos da escola que foi palco do massacre. Ela chegou a falar com os estudantes que escaparam da morte logo depois do que houve. Quando eu cheguei na minha casa umas 10 horas, tinha um monte de ligação dos meus alunos. Começou a vir um monte de mensagem de todos os alunos que conseguiram ficar com o celular. Começou a professora a falar com nossos pais, porque entrou uns caras aqui na escola, saiu atirando. Caio Oliveira, vítima fatal, era um dos alunos dela. Eu falei que ele abre meus braços, porque todos os treinos ele carregava as bolas até o meu carro. Estou tentando me segurar, porque os meus alunos dependem da minha força. A gente entra em competição daqui 15 dias. Não está fácil. Entre as mais de 5 mil pessoas que passaram pela arena, autoridades como o prefeito da cidade, Rodrigo Achiuchi, e o ministro da Educação, Ricardo Vélez. O governador de São Paulo, João Dória, foi representado pelo secretário da Educação, Rocieli Soares. Os corpos dos autores do massacre não chegaram a ser velados. Guilherme Tauti Monteiro foi enterrado no cemitério São João Batista, em Suzano. E Luiz Henrique de Castro, no cemitério São Sebastião.